E antes de partir para Bruxelas, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de nomeação do brasileiro Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, como cardeal da Igreja Católica. O consistório, como é chamada esta cerimônia, foi na cidade do Vaticano, na Itália. A cerimônia oficializou a ordenação de 19 novos cardeais da Igreja Católica, de 15 países. Entre eles, o brasileiro Dom Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro. A presidenta Dilma Rousseff sentou-se na primeira fila para acompanhar a cerimônia. Na Basílica de São Pedro, o Papa Emérito Bento XVI, que deixou o posto mais alto da Igreja Católica há quase um ano, também participou do primeiro consistório, realizado pelo Papa Francisco. Os novos cardeais receberam das mãos do próprio Francisco um anel para marcar o novo compromisso com a Igreja Católica. E o barrete vermelho, este chapéu quadrado, com a cor que representa o sangue de mártires, que perderam a vida por defender a fé. Os cardeais também receberam o título de uma igreja de Roma, na Itália. Para Dom Orani, foi designada a Igreja de Santa Maria, Mãe da Providência. Os cardeais com menos de 80 anos podem votar para escolher um novo pontífice no conclave e devem ajudá-lo em decisões importantes para a condução da Igreja Católica. O brasileiro Dom Orani Tempesta é o filho caçula de uma família descendente de italianos. Nascido em 1950, na cidade de São José do Rio Pardo, no interior de São Paulo, ele se tornou padre em 1974. O religioso assumiu como arcebispo de Belém, no Pará, em 2004. Cinco anos depois, foi escolhido pelo então Papa Bento XVI para ser o arcebispo do Rio de Janeiro. Dom Orani Tempesta assumiu como coordenador da JMJ a Jornada Mundial da Juventude na capital fluminense. O evento marcou a primeira viagem internacional do Papa Francisco, em julho do ano passado. Em 12 de janeiro, o Papa anunciou a indicação de Dom Orani para ser cardeal durante a Missa do Ângelos no Vaticano. Após a indicação, Dom Orani Tempesta esteve no Palácio do Planalto para convidar a presidenta Dilma Rousseff para o consistório.